Zabag, Inti, Eri, Tuz, Lancial, Jekvi, Rio, Rocha, Du, Avim, Fihot, Espe, Fibu, Ingrid, Alin, Joni B, T3, Tukon, O Pocodica, 01, Fugilá, fugilá, fugilá Fugilá, fugilá Talvez Talvez Procurador Convido Tá difícil, meu amigo É tudo TÔ! Talvez Tô bem, tô bem, tô bem, tô bem Tá difícil Tá difícil Meu amigo O sofá 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.